Bom, gente, cheguei aqui na lojinha pra ver algumas coisas de casa, né, e me deparei com essa mantegueira, que é a coisa mais linda, gostei muito, tá R$45, tem essa queijeira também, que é bem lindinha, porém tá R$80, gente, tem esse detalhezinho assim de coração, que eu achei um charme, tem bastante potinho, gente, de vidro aqui também, tem pote de sobremesa, muita coisa linda. Ó, gente, esse prato aqui, raso, que coisa mais bonitinha, branco, pra fazer mesa posta, essas coisas, só não tem o preço aqui, se não mostrar pra vocês, mas tem bastante pratinho, simples, branco, porém é bem lindo, só não tem o preço, né, pra mostrar pra vocês aqui o valor. Ó, é bem lindinho, gente, os pratinhos, bem simples, mas lindos demais. Achei bem lindinho também esses baus, bem lindo, esse rosinho aqui, que tá R$28, esse azulzinho também tá bem bonitinho, gente, pra quem gosta dessas cores diferentes também, tem bastante, bem lindo, porém, o ruim é ver o preço, né, que não tem, deve tá na peça. Mas bem lindinho, gente, tô apaixonada por essa travessa aqui, branquinha, que coisa mais linda, bem lindinha, gente, tá R$30 ela, bem linda, eu até levaria, né, mas tá fora do meu orçamento, mas é bem lindinha. Essa daqui também, essa travessa de cerâmica, bem lindinha também, bem grossa, gente, pesadinha, hein, bem top. E essa daqui tá saindo por R$35, nossa, o valor tá super bom, achei bom o valor, eu compraria, gente, muito lindo. Tem isso aqui também, que parece milanina, mas não é, gente, é cerâmica também, R$40, bem lindinho. Agora, para tudo, olha que lindo essa travessa aqui de colocar no centro da mesa, que bonitinha, tem dourado e tem no rosé gold também. Nossa, achei lindo demais. Bem lindo mesmo, bem brilhoso também. Aí tem nessas duas opções de cor, gente, dourado e rosé gold, apenas, né, se tivesse um branquinho ia ficar bonitinho também. Tem esse pratinho também, gente, de pizza, vermelho, só que é de melanina. Agora, olha essas travessas que tem na Shein, que eu já vi na Shein, gente, bem bonitinhas. Tem várias cores, esse aqui é um preto, preto transparente. Essa daqui, gente, é na cor amba, bem bonitinha também, bem linda. E o valor tá aqui, ó, no papelzinho, tá por R$30, bem lindo. E tem na Shein, gostei. Na Shein deve estar mais barato, óbvio, né, mas bem lindinha, gente. E além dessas grandes, tem essas pequenininhas também, olha. Transparente, tem a preta transparente e a amba. E tem as quadradas também, tá por mesmo valor, R$30, achei lindinha também. Essa transparente, tem a amba. Essa amba tá linda, bem lindinha. Essa preta também, gente, amei. Aí tá por R$30 também, mesmo valor da redonda. Bem lindinha, pra fazer decoração. Fica top. Gente, essa aqui é a bandejinha que eu comprei pra fazer decoração lá na minha sala de Natal, olha. Só que essa daqui tá quebrada, né? Deixa eu pegar uma inteira aqui, olha. Essa daqui tá saindo por R$25, mesmo valor que eu paguei. Não alterou. Bem lindinha, gente. O fundo é de madeira, porém imitação, né? É um papel, um adesivo, sei lá. Que brilha até. Parece muito com madeira. Mas gostei. Tem essa quadradinha também. E, gente, tem várias opções aqui de travessinhas. Bem lindas. Tchau. 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 Gente, esse kitzinho aqui de X. pícaras com pires é muito bom pra dar pro presente, né? Olha que lindinho. Tá R$80. Gostei. E tem também esse aqui, na redondinha. É igualzinho aquele meu, só que o meu é rosa e branco. Bem lindo. Tchau. 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 Gente, olha esse suportinho aqui de cápsula da Doce Gusta, que bonitinho. Não só da Doce Gusta, né? De cápsula de cafeteira. E aqui também tem, gente, o cestinho Que eu uso lá nos meus armários Pra organizar as coisas, né? Comida, essas coisas Tem bastante organizador aqui também Tem esse porta-talheres que eu achei bem bonitinho De inoque, gente Bem lindinho, porém não tô vendo o preço aqui Aí tem esse porta aqui Xícaras, pires Bem lindinho, tá 40 reais Tem um grandão também E aqui também tem essas colheres, gente, de silicone Porém eu achei bem Valores bem salgados, 200 reais Achei muito caro, mas bem lindo Agora para tudo Pra esse kit de talheres Que eu achei lindo, dourado com rosa, gente É um estojinho com 4 talheres Achei lindinho Porém, gente, tá 35 reais um kit Eu falei que vem 4, mas vem só 3 Aí tem essas cores aí Rosinha com dourado, branquinho com dourado E tem esse também, olha que lindo Preto com dourado Amei Mas achei o valor um pouquinho mais alto Acho que um kit completo Você paga uns 80 reais Vem bastante, 24 peças Mas achei bem lindo Olha esse kit aqui também Que lindinho De 3 peças 18 reais É um branco com dourado Achei bem fofinho É pequenininho Acho que é mais pra criança, né? Mas é bem lindinho Além desse branquinho Tem esse rosa aqui também, gente Bem lindinho Amei Bem fofo Esse kit de talheres infantil Que bonitinho 13 reais É um ursinho Acho que é um ursinho Não sei o que é isso não, gente Mas achei lindo Não sei o que é isso não É um ursinho 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 Ten is wrong Turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming Even when we're not You and me Got a whole other meaning I don't know how You and me Just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up when you Gente, eu achei lindo esse espelho aqui Que tá 140 reais Ele é um espelho Pinterest Achei bem lindinho Tem esse daqui também É igual o meu da sala Porém é preto Achei bem lindinho Gente, dessa vez aqui nessa lojinha Que eu tenho o costume de comprar Tem bastante decoração Bem linda Olha esse kit aqui de quadrinho Bem bonitinho, com letreiro Eu tenho um, só que o meu Não tem essa parte de colocar foto Esse kit tá 27 reais Achei bem baratinho, né Bem bonitinho também E tem várias frases Gente, a Lê está me pedindo muito Um quadro desse pra colocar fotos, né Aqui é colocar foto dela Das amigas dela Porém só tem no vermelho Eu não queria vermelho Eu queria uma corzinha rosa Se não, um branco Aí tem essa opção aqui também Que eu achei lindo Tá 35 reais De casinha Achei bem bonitinho E tem esse aqui também Que é 50 Que é uma coruja E aqui tem vários tipos de quadro Gente, bem lindo Gostei bastante desse daqui Olha que lindo Colocaram no quarto delas Só 12 reais Também tem esses daqui De coraçãozinho Escrito em palavra amor Mãe Pai Nossa, muito lindo Esse também Bem fofinho E eu tô pesquisando Bastante, gente Quadros pra colocar Naquela parede da cama da Alice E eu gostei bastante Desses daqui de bailarina, né Porém eu não acho as bailarina pretinhas Mas enfim, gente Não deixa de ser lindos, né Bem lindinhos Só não tá mostrando o valor Aqui de cada um Mas tem bastante opção De quadrinhos também Tem pro cantinho do café Que tá 15 reais Tem bastante Muita opção Tem pra sala Pra banheiro também Esse de banheiro tá bonitinho E os famosos espelhos Pinterest Esse aqui é lindo, gente Esse aqui todo mundo tá usando Tá na moda Aí aqui tá 220 reais Esse valor todo pro espelho Não tá no meu bolso Mas é lindo I'm back in love with you Slippin' on sunshine Flippin' on cloud nine So don't you stand there Come over here Just help me walk you through time To where I first saw you In jeans and your suede boots How did I find somebody So sublime I was taken by a surprise She hits like the old times I can't believe But she'll stay the night If I tell it with the tune 16, our love seemed To good to be true And that hasn't changed She goes Oh no You've got me going round In circles You should know Nobody else can make me feel So emotional Cause when I look at your Sounds like I've said But I couldn't let you go I'm back in love with you Slippin' on sunshine I'm lippin' on cloud nine So don't you stand there Come over here Just help me walk you through time To where I first saw you In jeans and your suede boots How did I find somebody So sublime Whatever she presumes A starlight Moonlight Sins in the room Oh no She'll stay the night If I tell it with the tune Emotionlessly teasing Intent tonight That hasn't changed She goes Oh no You've got me going round In circles You should know Nobody else can make me feel So emotional Like I said before I'm back in love with you Slippin' on sunshine I'm lippin' on cloud nine So don't you stand there Come over here Just help me walk you through time To where I first saw you In jeans and your suede boots How did I find somebody So sublime So don't you stand there I can't wait to see you To where I first saw you So sublime To where you're actually So yeah It's not a question So yeah I can't wait to see you eita, que bastante opção de enfeite, né, de decoração gente, olha que lindo esses pratinhos aqui de abacaxi, gostei bastante tem bastante opção pra quem gosta também desses daqui de japonês tem muita coisa bem lindinhos eu tô vendo se eu acho, gente vazinho pra colocar lá na minha sala olha que lindo esse daqui que fofo gostei, pra colocar velinha na sala, fica bem legal bem bonitinho, gente, amei, só não tem o preço eita, aqui também tem bastante opção de suplé, gente, a última vez que eu vim aqui não tinha tudo isso, não, tinha meio pouquinho aí tá 15 reais, tem várias cores bastante desse lado também, tá aqui 16, né, um pouquinho mais caro eu não entendi por que é mais caro, né mais barato, quer dizer aqui também tem esse daqui douradinho, que é 18 tem douradinho, tem prata tem os rosinha aqui também bem lindo, gente gostei aí esse aqui parece ser um plástico não sei explicar o material, não mas também tem várias opções de cores olha esse aqui, que bonitinho 6 reais, pra criança eu vendo esse suplé aqui, gente já lembro de quando eu fiz a mesa aposta de infantil, né serviria muito, ia ficar legal aí eu gostei bastante aqui tem bastante opção de jogo americano suplé também tem uns que tá baratinho mas tem outros que não vale a pena não a gente tá um pouquinho carinho mas gostei olha essa capinha aqui que linda, branquinha triângulo, tá 20 acho que 22 reais, gente bem lindinha mas eu acho que eu vou levar essa daqui amei aí se tivesse duas só tem uma mas se tivesse duas eu levava aí tem rosa também que tá 22 tem outras cores bem lindas essa daqui também, gente bem bonitinha, olha 19 reais 19 não, 20 reais tô querendo entrar nessa vibe na minha sala, gente de um nude, sabe com terracota acho lindo gente, uma coisa que eu sempre gosto de comprar nessas lojinhas é esses paninhos aqui de limpar a casa, né essas franelinhas e tá bem baratinho tá só 10 reais aí tem várias cores é um kitzinho, né esse aqui tem mais acho que tem mais coisa não sei olha esse daqui que bonitinho também é uma blusinha vestidinho bem lindo eu acho que eu vou levar um desse aqui e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Achei muito estranha. Tem essa também, gente. Que linda. Essa daqui tá R$90. Essa bonequinha aqui, gente. A Alice teve. Quando era pequenininha. Eu dei uma pra ela, né? Quero dar uma pra Lorena. Eu não sei se eu pego essa daqui. Essa aqui tá R$66,90. E fala R$62. Duas frases. Mas é bem lindinha ela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí